Olha aí a pegada, toca o forrozeto no meu bichadar Essa daqui é pro forrozeto, não sai, não vou dar defeito, menino Paredão do Estrela, JZ, Sona, Manemão do Norte Vai, bota na pegada do swing do vaque Toca aí, Sabadinho Mateus Cedeus Eu quero ver você dançar Não balançar toda sua fona Quero ver tu requebrar To Robin swingado, mostra o seu rebolado Eu quero ver você dançar bem agarrado Eu quero ver tu Não balançar toda sua fona Quero ver tu requebrar To Robin swingado, mostra o seu rebolado Eu quero ver você dançar bem agarrado Eu boto pra mexer, eu boto pra dançar Fazer assim que eu vou fazer você suvar Eu boto pra mexer, eu boto pra dançar E é assim que eu vou fazer você Eu boto, 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 boto Mas é assim que eu vou fazer você suvar Eu boto pra mexer, eu boto pra dançar Mas é assim que eu vou fazer Carra fria, chão no borró Meu parceiro Leicurrado Lote a medita de Jesus Vai Banalamo Meu parceiro Pedro Pinho Nativa FM O homem do pare não tá mulher do norte Pega e não pare não Quero ver você dançar Eu boto pra mexer, eu boto pra dançar E desse jeito eu vou fazer você sumar, eu botei pra mexer, eu botei pra dançar E desse jeito eu vou fazer, mas que eu botei, 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 botei E desse jeito eu vou fazer você sumar, eu botei pra mexer, eu botei pra dançar Capricha no forró, menino Eu tô sendo caro, mas não tem que chalar O nome da banda é Toque Forrotê Para Cícero Guixará Cícero Lima na Crona Ai, ai, uuuh Para o Maracujá, para o Maracujá Para o Cícero Guixará Eita, meu senhor saqueiro Olha como é que tá pegado aí, Cícero Guixará Toque Forrotê Sou vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Sou o rei da vaquejada, o dono do paredão Vaqueiro campeão, sou vaqueiro E cachaça e mulher bonita é a minha petição Olha o P.H.D. Toque Forrotê Composição do Chiquinho Vai, Jair Uh! Matheus C10 Eu corro na tropa de elite, o meu carro é campeão Meu arreio é de ouro, eu sou vaqueiro, achetação E na balada do raqueiro, sou um cabra respeitado Cheio de mulher na mesa, só tomo os que importados Não me incomodo com ninguém E cada um faz o que quer É da vaquejada, pumba, tuba O cabaré, sou vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, sou o rei da vaquejada Eu sou o rei da vaquejada, o dono do paredão Vaqueiro campeão, sou o raqueiro E cachaça e mulher bonita é a minha petição Olha aí como é que tá pegando meu parceiro, só vou de 90.3 FM Meu parceiro, Eigo Conrado Tamo junto Vai, vai Jair Gerson Vai, dedão, estrela do meu limão do norte Vai, lhe quente, ignorado Toca aí o topo, Rosera Vai, bota na pegada do raqueiro Corro na tropa de elite, meu carro é campeão Eu arreio é de ouro, eu sou vaqueiro, achetação E na balada do raqueiro, sou um cabra respeitado Cheio de mulher na mesa, só tomo os que importados Não me incomodo com ninguém E cada um faz o que quer É da vaquejada, puba, puba O cabra é só vaqueiro, campeão Vaqueiro campeão O rei da vaquejada, o dono do paredão Vaqueiro campeão, eu sou o raqueiro E cachaça e mulher bonita é a minha petição Eu sou o vaqueiro, campeão, eu sou o raqueiro Eu, o rei da vaquejada, o dono do paredão Raqueiro campeão, eu sou o raqueiro E cachaça e mulher bonita é a minha petição Meu parceiro Nero, que gordinho Sai na moda, fecha na moda, não vai Tá vestindo de sangue, vai, vai Botando a pegada do raqueiro Cato Rock, foeiro, vai, já é o best E nós bebe, e bota E nós bebe, e bota boneca E nós bebe, garçom, presta atenção Se for da gelada, você dorme na prisão Lá vai, Júlio Mix Estourado Bora, Bruna Moreira, loja que me veste Bora, Bruna Moreira, loja que me veste Bora, Bruna Moreira, moço Basta no paredão Vergue no paredão, tá com nóis Olha, chegou o fim de semana, eu vou partir De raio, Luques, brindada E o meu paredão A parra é diferente, é só uma autoridade Juiz e promotor e o delegado da cidade Chegou o fim de semana, eu vou partir O meu perdão De raio, Luques, brindada E o meu paredão A parra é diferente, é só uma autoridade Juiz e promotor e o delegado da cidade Eu bebi e fiz um estrago Saí pra tomar ua com o juízo delegado Eu bebi e fiz um estrago Saí pra tomar ua com o juízo delegado E nós bebi e botar E nós bebi e botar boneco Nós bebi e só presta atenção E se falta gelada, você dorme E nós bebi e botar boneco Nós bebi e só presta atenção E se falta gelada, você dorme na prisão Olha o que é forró Isso é toco, rozeira, me vou Oh, pegada de forró Grava aí, Júlio Mico O nome dele é Berg do Paredão Chora de Quixada Mateus Cedras Olha, chegou o fim de semana Eu vou partir De raio, Luques, brindada O meu paredão A parra é diferente, é só uma autoridade Juiz e promotor e o delegado da cidade Chegou o fim de semana Eu vou partir pro meu sertão De raio, Luques, brindada O meu paredão A parra é diferente, é só uma autoridade Juiz e promotor e o delegado da cidade Eu bebi e fiz um estrago Saí pra tomar uma com o juiz do delegado Eu bebi e fiz um estrago Saí pra tomar uma com o juiz do delegado E nós bebi e botar boneco Nós bebi e só presta atenção Se falta gelada você dormirá Olha que nós bebi e bota Bota aqui, bota aqui, bota, bota Bota boneco Se nós bebi e só presta atenção Se falta gelada você dorme na prisão Bota, 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 acertar Bota meu parceiro Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não engolo o litro que não passa na goela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não engolo o litro que não passa na goela Vai, vai, vai Botar na pegada no Raqueiro, eu toque pro você Toque eu aí, salvandinho, na Renta.3 FM Vai, vai J-Jerson, o paredão estrela, o top do limoneiro Meu parceiro, pera-que gostinha Tamo junto, porró Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não engolo o litro que não passa na goela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não enguro nito que não passa na goela Eu bebo, 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 bebo até demais Não tinha dia, não tem hora, sem cachaça eu vou atrás Eu não chego no mar, já vou pedindo ela O garçom já me pergunta Se é da branca ou da amarela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Mas que não passa na goela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não enguro nito que não passa na bebo, bebo cachaça branca Se é da branca ou da amarela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não enguro nito que não passa na goela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não enguro nito que não passa na goela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não enguro nito que não passa na goela Eu bebo, 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 bebo até demais, não tem dia, não tem hora, só cachaça eu vou atrás Eu bebo, 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 bebo até demais, não tem dia, não tem hora, só cachaça eu vou atrás Quando chegou no bar, saiu o pinuela, e o caçom já me perguntando Se é da branca ou da amarela, bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não me engolindo, tô que não passa nada com ela, bebo cachaça branca, bebo da amarela É aqui pra com a tábua aventura, bebo cachaça branca, bebo da amarela Só não me engolindo, tô que não passa nada com ela, bebo cachaça branca, bebo da amarela Engolindo, tô que não passa nada com ela É aqui pra com a tábua, tá comigo no forró É aqui pra com a tábua, é aqui pra com a tábua, é aqui pra com a tábua E de ressaca não morro, de amor que não vou morrer, garçom traz mais angelada, bota ele E de ressaca não morro, de amor que não vou morrer, garçom traz mais angelada, bota pra descer Olha o que é forró, e se toca com o roteiro ao vivo Grava aí, Júlio Bim, Júlio Bim Bora, berg no paredão, chora ali que chora Vá, via, retaça Bora, meu parrão, banana morto Mateus C.D.S. E de ressaca eu tô, e de ressaca eu vou ficar Eu tô bebendo uma com meus amigos no bar Que a mulher deixou e achou que eu vou morrer De ressaca não morro, de amor que não vou morrer E ei, seu garçom, dá pra logo, de amor que não vou morrer Tiro pra mim, bota o zé se eu vou beber E ei, seu garçom, dá pra logo, de amor que não vou morrer E ei, seu garçom, dá pra logo, de amor que não vou morrer Traima Jorgelada, porta aí de ressaca, não morro de amor que não vou, já sou Traima Jorgelada, porta pra ali de ressaca e ali de ressaca e tome que tome que tome tome, e de ressaca não morro de amor que não vou, já sou Traima Jorgelada. Bora Jonathan Tô, antes de Bando Corró, já foi Junior Mix, bora Berg do Paredão, bora Benz Rodrigues, saco o lado do porró, meu parceiro O nome dele é Banana Maltes, bora Ligue Jardim, bora Ligue Jardim, bora Ligue Jardim Eu tô bebendo ua com os amigos do bar, e a mulher deixou e acha que eu vou morrer E de ressaca não vou, já vou que não vou morrer, e ei seu garçom, saca logo eu vou beber E ei seu garçom, saca logo eu vou beber, e ei seu garçom, saca logo eu vou beber E de ressaca não morro, já vou que não vou, garçom da arma já gelada, bota aí E de ressaca não morro, já vou que não vou, garçom da arma já gelada, bota aí E de ressaca não morro, já vou que tome, que tome, que tome, tome E de ressaca não morro, já vou que não vou morrer, e seu garçom da arma já gelada, bota aí E de ressaca não morro, já vai ficar, não morro, já vou que não vou, garçom da arma já gelada, bota aí E rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga Rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga Eu tenho uma rapariga cheia de mordomia, difícil de me ligar toda hora, todo dia Não me deixa sozinha, não larga do meu pé, não quer ser minha rapariga, só quer ser minha mulher Eu tenho uma rapariga cheia de mordomia, difícil de me ligar toda hora, todo dia Não me deixa sozinha, não larga do meu pé, não quer ser minha rapariga, só quer ser minha mulher Eu saio com o forró, liga pra mim, saio com os amigos, liga pra mim Se eu tô no barzinho, não importa com quem é, ela chega me gritando Rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga Rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga Rapariga só é boa quando é que tome, que tome, que tome, tome Rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga Rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga Rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga Rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga O nome dele é Júlio Mix Eu tenho uma rapariga cheia de mordomia, olha que vive, me ligou Toda hora, todo dia, não me deixa sozinha, tô largador E não quer ser minha rapariga, só quer ser minha mulher Eu tenho uma rapariga cheia de mordomia, vive, me ligou Toda hora, todo dia, não me deixa sozinha, tô largador E não quer ser minha rapariga, só quer ser minha mulher Eu saio pro forró, liga pra mim, saio com os amigos, liga pra mim Se eu tô no vacio, não me importa com quem é Ela chega e me grita Rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga Rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga Rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga Rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga Rapariga só é boa quando é rapariga, se vira mulher, tudo acaba e briga Vamos cima do forró Agora a bichoteirinha O nome dele é Brinda Malena, loja que me veste, o brilho de construções, Bruno Malvi Agora o meu patrão Marcelo, sou de guixada Homem chorado O nome dele é Berg, não vale não Como é que tá? E o certo ó, que forrozeira, o bicho de guixada Olha ninguém assim ó Olha a balança pra lá, balança pra cá O sorrozeiro, olha a balança pra lá, balança pra cá Que balançando as cabecinhas Bora meu patrão, Banana Morte, guixada, tá com nosso forró Eita porração, o nome dele é Júlio Mix, gravando tudo O nome dele é Dênis, Dênis Moraes, tá também com nós Mateus CDS E a pegada reta é boa E faz o povo dançar E balançando as cabecinhas E o sorrozeiro vai gostar como é que tá E olha a pegada reta é boa E faz o povo dançar E faz o povo dançar E a poeira levanta Se eu for pro forró É pra se dançar Tem que ter as cabecinhas Pra lá e pra cá E a pegada é violenta E faz o povo dançar O noro e a morena E a poeira Olha se eu for pro forró É pra se dançar Tem que ter as cabecinhas Pra lá e pra cá Minha pegada é violenta E faz o povo dançar Pega a loira e a morena Olha a balança Pra lá Balança pra cá Quando a pegada Vou o sorrozeiro Olha a balança Pra lá Balança pra cá Balançando as cabecinhas O sorrozeiro Olha a balança Pra lá Olha a balança Tome que tome que tome Tome Olha a balança Pra lá Balança pra cá Balançando as cabecinhas O sorrozeiro Vai gostar Tome forró Isso é só O sorrozeiro é o pivô O nome dele é Peg no Barelhar Minha pegada É reta é boa E faz o povo dançar Seguindo vai tocando Seguindo vai banando E a poeira levanta Comecita Olha a minha pegada É reta é boa E faz o povo dançar Conversando Falei conversando E a poeira levanta Seu povo Porró É pra se dançar Ter as cabecinhas Pra lá E pra caminha Pegada é violeta E faz o povo dançar Lourinha Morena E a poeira Seu povo Porró É pra se dançar Ter as cabecinhas Pra lá E pra caminha Pegada é violeta E faz o povo dançar Lourinha Lourinha Morena Olha a balança Pra lá Balança pra cá Puxa Balança pra lá Balança pra cá E balança Nas cabecinhas O sorroseiro Olha a balança Pra lá Olha a balança Que tome Que tome Que tome Tome Balança pra lá Balança pra cá Balança nas cabecinhas Puxa Balança Bora 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 Legenda Adriana Zanotto